Se você vai repaginar sua casa ou seu apartamento, não pode deixar de visitar FL Home. E sabe por quê? Porque FL Home está recheada de coisas bonitas, preço bom e qualidade. Aqui você encontra tudo de bom, maravilhoso e especial. Quer requinte? Quer glamour? FL Home tem pra você. FL Home está aqui na rua João Pessoa 93, no centro da cidade de Campos dos Goitacazes. FL Home, venha pra cá. Aqui é o seu lugar. Se você vai se casar, deixe sua lista de casamento aqui na FL Home. O melhor lugar para encontrar os melhores presentes pra você. Qualidade, bom preço, tudo de especial aqui. A FL Home tem pra você. FL Home, fácil acesso. Sabe por quê? Porque é no centro da cidade de Campos dos Goitacazes, na rua João Pessoa 93. FL Home, aqui é o seu lugar. A qualidade e beleza de móveis de bom gosto é FL Home. FL Home tem tudo de especial pra você. Você está repaginando a sua casa, seu apartamento. Venha pra cá. FL Home tem mesas maravilhosas. Sofás maravilhosos. Presentes, flores, adornos, arranjos. Tudo, tudo de bom, belo e maravilhoso. FL Home tem pra você. Ah, você quer saber quantas vezes de vídeo nos cartões? Vou te falar. Seis, oito ou dez vezes. É bom? Bom demais. Venha pra cá, pra FL Home, na rua João Pessoa 93, no centro da cidade de Campos dos Goitacazes. FL Home, esperando por você. A FL Home, a loja mais laborosa da cidade de Campos dos Goitacazes, está aqui, aguardando por você. Com muitos móveis maravilhosos, arranjos, presentes, tudo de qualidade. E mais, dividimos os cartões em seis, oito ou dez vezes. Venha pra cá, venha pra FL Home e faça a sua festa. Encerramos por hoje o nosso programa Clenir Gonçalves no Salto. Eu quero te agradecer a audiência. Se por acaso você não pôde assistir toda a programação, nos assiste pelo YouTube. Tem os nossos endereços eletrônicos aí. Eu quero agradecer a sua audiência. E aguardo você nos próximos programas. Bye! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho